Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê, eita porra! Cada hit do MV é o tapa na sua cara Tipo cena de filme, ela só quer os vagabundo A dama se faz de santinha, mas quer conhecer meu mundo Então trepa, tu fode, tu senta, tu quica por cima do pau Essa mina é foguete, trepa gostoso pro chefe Pro menor que te arrebenta, pro menor que te arrebenta Pro menor que te arrebenta, trepa gostoso Pro menor que te arrebenta, pro menor que te arrebenta Trepa gostoso pro menor que te arrebenta Hoje a dama de vermelho vai ficar suadinho Hoje a dama de vermelho vai voltar sem calcinha Desce, desce danadinha, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe danadinha Trepa gostoso pro chefe Pro menor que te arrebenta, pro menor que te arrebenta Desce, desce danadinha, sobe danadinha Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê Eita porra Cada, cada hit do MV é o tapa na sua cara É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara Carro